Olá pessoal do canal Dance Mais Online. No vídeo de hoje nós vamos dar início a uma série, uma série de samba no pé. Nós vamos ensinar alguns movimentos, algumas variações de samba no pé. Afinal de contas, estamos nos aproximando de uma das maiores festas populares do nosso Brasil, que é o... Carnaval. Isso aí, então o Carnaval 2016 está aí. E aí, nada como passar alguns movimentos da violência de sabão, do samba no pé, que é o samba dançado, o samba de enredo dos carnavais. Para vocês que de repente não sabem sambar, é uma oportunidade para aprender o passo básico do samba no pé e algumas variações. Quem já sabe também vai poder dar uma aperfeiçoada. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar, eu e a Francine vamos ensinar bem no básico. Para quem só faz aquele dedinho e muitas vezes nem se arrisca a ficar não. Que serve muito bem para as marchinhas de Carnaval. É isso aí, não é mais que isso aqui não. Mas o samba no pé é um pouquinho diferente. E aí nós vamos ensinar para vocês. Então, prepare-se e dá aquela respirada funda. Funda, né? Crie coragem, porque hoje você vai sambar. E no bom sentido. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, respira fundo. Relaxa o corpo, relaxa o joelho. Sente seus pés no chão. Você vai precisar sentir o chão, vai precisar se soltar. Solta o corpo. Aí, detalhe importante, sambar para trás é muito mais fácil. E é o começo, é o começo. Sim. Didaticamente é mais fácil. Outro detalhe, começa devagar, bem devagar. Porque eu falava assim, né? Com os meus amigos e amigas e tal. Quando eu comecei a sair, eu tocava samba. Como é que ia em samba, eu via ele sambando e tal. Aí, ó, sambar, vai ficar assim, ó. Poxa! Que legal! Pensei que fosse exatamente isso, mas não sabia, não sabia. A pessoa não tem conhecimento, não tinha conhecimento desses meus amigos para explicar como é que fazia aquilo. Aí, eu sempre ia fazer esporte, fazer esporte, fazer capoeira, jogar futebol, enfim. Eu tinha um preparo físico legal, mas eu sambava 30 segundos e nem dava isso na minha perna. Um dia, um dia. Porque eu não tinha noção de que, assim como na vida, não precisa de força. Precisa de jeito. E o que é o tal do jeito? O jeito é técnica. Conhecimento. Esse conhecimento colocado em prática. E aí, então, eu vou fazer aula de dança e a professora explicou. Não, começa devagar, com samba canção, samba lento. E aí, você pega a mecânica do movimento. E é isso que eu vou passar para vocês hoje. A mecânica do movimento do samba pé. Você vai ver que é simples. Não é difícil. Porém, precisa de prática. Para fazer rápido, precisa saber fazer grande. Porque o grande desafio é como é que eu fazia solto, soltinho e rápido. Como é que eu faço isso? Eu tenho que recrutar minha musculatura, para articular o movimento. E aí, eu enigencia. Mas não pode ser. Então, para você fazer rápido e solto, você tem que começar a fazer lento. Entender a maneira do movimento. Ver como é que funciona. Se estabelecer o seu corpo fazendo aquele movimento. E aí, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até você conseguir sambar. Um samba de reno. Que é super rápido. Então, a primeira dica é essa. Faça devagar. Sempre aqui. E muitas vezes. E segunda. Samba para trás. Primeiro exercício. Eu vou pedir, enquanto a Fran coloca o som. Para vocês fazerem o movimento com o joelho. Só o joelho. Vou ficar até de perfil. Para vocês observarem. O que a gente vai fazer? Vai fazer assim. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. De frente. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou ficar de costas para vocês acompanharem. Começa com a perna direita. Um, dois, três. 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 Vamos embora para soltar o som. Bem simples. Doiça a minha ela. Vou ficar de frio. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó . Preparar lá. Um, dois, três. Un, dois, três. Expirando. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, um. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso é só para você ter uma noção aqui. Aqui é fundamental. Você tem que ativar o joelho. Se não tem um lado. O quadril trabalhar tem que ativar o joelho. Tem como só trabalhar o quadril que existe sem ativar o joelho. A gente não vai estar tudo em si. É bem estranho. Então, assim, solta o joelho e o quadril vai por consequência. Legal? Agora vamos acelerar. 1, 2, 3, 1, 2, 3... Mas passa o peso pro corpo. Solta. Um queste e o corpo. Solo é para baixo. Samba. Tem que sentir o sol. Tem que sentir o pé no chão. Então, até pra cima, pra baixo, aqui sim. Peito pra cima, mas pés, pés, para cima. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Vai virando. Um, dois, três, 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 um, dois, três. Resolvou. Isso a gente vai dar uma volta só a minha, né? A graça de cima, só aqui. Outro detalhe importante, as mãos, não deixe igual o boneco do ovo. Parece que está com preguiça. Ou fazer de como, o samba e a defesa. Sempre acima da linha da cintura, para começar. Para começar, deixe-se acima da linha da cintura. Não feche a mão do neve, senão não vai pensar que você quer samba e lutar. Não, não relaxado, é difícil ouvir as mulheres. Sempre relaxado, não suado. Os homens podem fazer assim, uma colchinha. Não sabem como fazer com as mãos. Mas relaxa, respira. Beleza, então já pegamos essa chacoalhadinha aí. Que eu fiz algumas vezes com os professores do lado. É tipo uma pirraça. Não tem? Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Não vou, não vou. Ou a mãe esperando chegar em casa. Combinou a horagem, não chegou. É isso aí. Vai soltando. Tem que soltar o corpo. É natural. Tem que buscar essa naturalidade. Não tem que fazer força. Tem que ser solto. Do outro lado dessa coisa. Aí depois você faz. Um lado, um corpo. Um lado, um corpo. Um lado, um corpo. Um lado, um corpo. E vai repetindo quantas vezes forem necessárias. Então tira o som para nós. Para explicar mais detalhadamente. Como fazer para trás. Esse primeiro momento. Foi só para aquecer. Só para aquecer. Para vocês já pegarem alguns fundamentos. Esse um, dois, três. 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 Só que aqui a gente está parado no lugar. Então o que eu vou propor para vocês. É que nos acompanhem indo para trás. Junto aos pés. Aí o homem vai colocar a perna direita para trás. Vai colocar aqui ó. Essa curvinha aqui do pé. Vai encaixar no calcanhar. Aqui junto. Vai encaixar no calcanhar. A outra também. Só para sentir aqui ó. Isso. Por que encaixar no calcanhar? Por que fazer isso aqui? Não pode só levar para trás? Pode. Só que legal é que você faça mais encaixadinho para ficar com a perna fechada. Porque senão vai ficar aqui ó. Ah só para trás. E aí pode ser que fique de perna aberta. Tem que conectar. Tem que conectar. Cada um. Cada um. Cada um abre a perna. O tanto que pode. Que quer. Que é feliz. Eu recomendo dançar com a perna fechada. Eu acho mais elegante. Acho não. Minha percepção é mais elegante. Tá. São lá com a perna fechada. Nós tem jeito de. Ah eu gosto de. Bah. Coisa mais extrovertida. Sei lá. Então cada um. Ex-positiva. 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 Tu vai ser como? Fechadinho. Fechadinho. Então. Você. Experimenta fechadinho. Eu vou ensinar. Depois você gostar. Apertinho. Prove. Prove. Então vamos lá. De lado. De lado. Calcanhar a perna direita para trás. Vai encaixar a perna esquerda. E vai para cá. Um. Dois. Três. Trocou. Um. Dois. Três. Direita para trás. Um. Dois. Três. Esquerda para trás. Um. Dois. Três. Detalhe importante. Toda vez que você pisa. Você transfere o peso do corpo. Entendeu? Peso do corpo. De uma perna. Peso do corpo na outra. Pisou. Transferiu. Pisou. Transferiu. Pisou. Transferiu. Aí troca a perna indo para trás. Um. Dois. Três. Um. Dois. Dois. Três. Um. Dois. Três. 1, 2, 3 1, 2, 3, tá vendo? Vai indo para trás Só que se você fizer pequenininho Você custa mais ele para trás Não vai? Muito rápido Em outra aula a gente vai ensinar como se não vai no tralho Exatamente Vamos lá, dentro da cara, por parte Jack Tá aqui Vai lá, ele 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Você está vendo que o negócio está meio durinho ainda Não faz mal? O importante é que você Começar a fazer o movimento Entendendo a mecânica Depois o negócio vai ficar Mais interessante E aí o quadril mexe E dá aquela alegria, você sabe Virou? Da cara Começando com a perna esquerda 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Braço acima da linha da cintura 1, 2, 3 1, 2, 3 Atrás Atrás Lembra? Detalhe, deixa eu só ler Sempre transferindo o peso do corpo E aí trocando Faz 1, 2, 3 Troca 1, 2, 3 Troca Tranquilinho? Entendido? Quando você faz a marcação 1, 2, 3 Além de fazer a pisada Você articula o joelho Que é o que vai dar o gigado Por exemplo Estou aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Será que seria interessante vocês praticarem em frente a um espelho Se vocês tiverem um espelho assim que consiga ver primamente assim quadril e joelho Trem que fazer esse exercício na frente do espelho dele Vocês conseguem, além de sentir o corpo, olhar para vocês e perceber se o joelho está reticulando, se está reticulando A auto-observação é uma chave Só que as pessoas não tem muita essa prática de se auto-observar Porque é muito mais fácil observar o outro, né? Contar o leitor é muito mais comum e muito mais fácil Porém, a auto-observação é fundamental para você se desenvolver, para você crescer, para você se conhecer Então, o poder é de se melhorar Exatamente Então, na dança de salão, está aí a dica Boa dica para você Para finalizar a nossa aula inicial Tem muita coisa para dizer, a solução do pé São muitos detalhes, são eles que fazem a diferença Mas tem aula básica também Que são as mãos Eu falei, inicialmente, para não ter que pensar na mão e na perna junto Deixa em cima da linha na cintura Assim, a linha na cintura Já está tranquilo, aí você vai sambando Mas, para ficar mais natural Quando a perna for para trás Você coloca a sua mão, o seu braço para frente do mesmo lado Ou seja, a perna direita para trás e o braço direito para frente Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três O homem pode fazer algo mais contido aqui E a mulher pode fazer uns... Uns braços mais abertos e tal Mais... Abre tudo Exatamente E o homem aqui, ó Um, dois, três Um, dois, três Porque é algo natural, uma questão de equilíbrio Se minha perna... Vou fazer de frente com vocês Se minha perna direita vai para frente e o braço esquerdo guarda Normal Natural Agora Pensa que estranho, tem... Não vou dizer que não existe pessoas que caminham assim porque tem que tudo nesse mundo Mas, ó Entende? Que caminha com o braço junto com a perna Fica estranho, não? Eu acho estranho Tá? Então assim... Para não ficar estranho o seu samba Seu samba no pé Você faz conforme que é natural Perna para trás, braço para frente E sorrisando ajuda muito, né? Dá mais estímulo E se você montar lá essas coisas nas pernas e nos braços Se um sorriso estiver legal Vai no dedinho ser feliz, né? Já ajuda, entende? Mantenha um sorriso que já... Já ajuda Ajuda muito Então, finalizamos aqui a nossa primeira aula Desta série de samba no pé Para comemorarem o carnaval 2016 Nós contribuímos com você desta forma Dando algumas dicas do samba no pé Até o vídeo de amanhã Um grande abraço Gostou? Curte, compartilha E comente E lembre-se de se inscrever no nosso canal Para receber os demais vídeos Até! Até! Tchau! 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 Tchau!